Aqui é o campo de apoio daqui já de Rainha Isabel, é o campo para dar o suporte para a Cavalgada, beleza? Aí os cavalos, os cavaleiros ficam aqui, as amazonas, alguns e outros ficam lá para almoçar enquanto os cavalos estão aqui. Adriano Tagino, vereador, representante da Câmara de Vereadores, também de Alapiraca, está aqui marcando presença na 21ª edição do Cavalgada, está achando a edição do Cavalgada, meu amigo Adriano Tagino. Top de linha, a minha 5ª Cavalgada e hoje, e a cada ano a CESA se supera no percurso, nos atendimentos, parabéns aí a organização dessa Cavalgada maravilhosa, Nossa Senhora do Bom Conselho, e vamos rumo aí a Palmeira dos Índios para poder benificar e glorificar cada vez mais Nossa Senhora do Bom Conselho, nosso Deus e os cavaleiros que estão aqui, que todos eles sejam muito bem abençoados. Muito bem, olha o Alain, o Alain, do final do Caíta, está marcando presença também aqui, viu, de Alapiraca, viu, para cá, tudo bem Alain? Tudo bem, meu filho. É a primeira vez sua? A primeira vez. O que você está achando da organização? Rapaz, a organização foi excelente. Top? Top de linha, daquele jeito, está descendo agora para a Palmeira, com fé em Deus, chega lá com saúde. Você está junto com o vereador Mascanã? Vereador Mascanã, estamos juntos. É assessor do nome? Com fé em Deus. Muito bem, meu amigo, Zau, é a primeira vez, a segunda? Minha segunda vez estou aqui. O que você está achando aí de Santo Carro Gaba? Como sempre, organização top de linha, bem organizado, estrutura top. É isso aí, e mais, está participando mais um ano, o ano que vem já todo mundo está junto de novo, né? Com fé em Deus de novo. Muito bem, um abraço aí para a galera do Canã, pessoal do Arapiraca, Alagoas, representando aqui em Raim Isabel, que já vem desde o começo de Bom Conselho, que agora o destino é Arapiraca, é o nosso ponto de entrega, a nossa obrigação com a nossa padroeira, não é isso? É isso aí. Então, um grande abraço a vocês, vamos embora. A comunidade acolhedora, a comunidade que todos os anos agradece a Nossa Senhora do Bom Conselho por a visita, trazendo coisas boas para cada uma dessas famílias, presto a população abençoada por a Virgem do Bom Conselho. Alô, senhores cavaleiros e amazonas, vamos embora, vamos cavalgando. Temos muita estrada pela frente, alô, Marcos Catu, o homem que vem lá do Riacho da Jacobina. Está gostando, meu irmão? Deus abençoe, bora, Vinícius. Aperta aí, aperta aí. Peça a Nossa Senhora que abençoe cada uma dessas famílias. Abre a porta da tua casa que Nossa Senhora vai entrar. Abre a porta do teu lar para que Nossa Mãe possa abençoar a tua casa, a tua família. Eu te peço, Mãe, que neste momento, entre em cada uma dessas casas, faça com que essas pessoas vivam na união, na paz, no amor, no carinho. Cuida do meu coração. Cuida, Nossa Senhora, do meu coração, da minha vida. Cuida do nosso... O pessoal que está vindo aí, está vindo a cavalgada. A continuação aí, paramos aqui na Rainha Isabel. Agora o destino direto para a Rua Nova, da Rua Nova, Palmeira dos Índios. Beijo a mim, Batista. Avelange aí, né? Mais uma edição aí. Olha aí, ó. Passada. Miguelano. Aqui vai juntando os cavaleiros, né? Está um pouco assim, mas os cavalos aí se juntando de acordo com o que tem aqui, né? Aqui no campo tem bastante cavalos ainda. Quando unir todo mundo, juntar-se todo mundo, vai ficar bacana, tá bom? É isso aí, pessoal. Ao Jair Hildo, Marcelo, diretor. Um momento bem bacana aí. Mandar um abraço para o Márcio Canan. Um abraço ao vereador Tagino. Um abraço ao deputado estadual. O Ricardo Nezinho. Daniel Barbosa. Prefeito do Sandro Barbosa. Também um abraço aí ao governador Paulo Dantas. Mandar um abraço ao Léo Saturnino. Mandar um abraço a todos vocês que fazem parte dessa grande edição de Cavalgada. Pessoal da Polícia Militar. Pessoal da Organização. Pessoal da CESA aí. O Júnior, os meninos veterinários. Pessoal da área da saúde. E é isso aí. Vamos embora. O Brasil, três dias de festa, muita fé e devoção, na mais perfeita união, com esse povo gentil, José Alexandre, o dono do grupo Coringa e a arma santa, tem muita fé, não vem a cavalo não, mas acompanha da turma todo o trajeto, com seu passeio completo de carro de avião. O homem lá do trajeto vem aí, conduzindo Nossa Senhora, trazendo Nossa Senhora nos seus braços, conversa com a nossa mãe, conversa com a nossa mãe, pede e agradece também por algo alcançado na tua vida. Nossa Senhora, que Nossa Senhora está para te ouvir, meu irmão. Aqui nós estamos divisa, divisa de Alagoas com Pernambuco aqui, gente, olha. Olha pra cá, olha. Divisa de Pernambuco com Alagoas aqui, olha. E aqui, Nossa Senhora do Bom Conselho está em ataque por cá, aqui é com a gente, abençoada aqui, olha. Cavalgada de Nossa Senhora do Bom Conselho vem chegando neste momento. Abre a porta da tua casa para Nossa Senhora abençoar e visitar a tua casa. Abre a porta e deixa Nossa Senhora entrar dentro do teu lar. A Virgem do Bom Conselho que vem mais um ano. Chegando nesta comunidade aqui do distrito de Rua Nova, do solo Alagoas, no município de Quebrangulo. Olha, meu povo. O resto da população que nesta tarde maravilhosa recebe a presença da Virgem do Bom Conselho. Nossa Mãe que passa em frente a tua casa, você que está sentado na tua porta. É, distrito de Rua Nova, Quebrangulo, Alagoas, quero mandar um abraço a senhora da minha, a dona Margarida, a Gisele, toda essa comunidade aí que nos recebe, muito bom. Obrigado a todos vocês. Nesta tarde, às 16 horas em ponto, Nossa Senhora do Bom Conselho. Pão, gado da fé, pra cá, pão, gado da emoção. Alô, meu povo. Alô, meu povo. Aquele que a gente pode fazer agora, não deixa pra depois. Oi, Adriano. Proxazia. Proxazia. Muito bem. Nossa Senhora, abençoe vocês. Abençoe essas crianças, as mães, os pais. Abençoe toda esta família, toda esta população, aqui no distrito de Rua Nova, que recebe neste momento, Nossa Senhora do Bom Conselho, a Virgem do Bom Conselho, a Virgem do Bom Conselho que vai passando, em frente a tua casa, em frente ao teu lado, a tua comunidade. Abençoe o amor de um bom conselho, estas famílias, esta população. que Maria te ouça, ouça a voz do teu coração, o teu pedido, o teu pedido, companheira de muita fé, para a tua família, para todas as pessoas, que estão ao teu redor. Nossa Senhora, Pessoal, neste momento, a cavalgada vai passando aqui, saindo de Rua Nova, já com destino, ao curral do curral Palmeira dos Índios. Aí é a subida, viu pai? Bom Conselho, Parará, Piracan, que vem, quando esperto vem, a rota que passou, mandando o pé. Pirrita, vai pirrita. Vai dar uma cisa aí. Pirrita, Obrigado, meu irmão. Por isso que essa união tem que prevalecer entre um pai e um filho, dois amigos, dois irmãos. E assim vamos cavalando e Nossa Senhora mantendo a união. Senhores cavaleiros e amazonas, devotos de Nossa Senhora do Boconceiro. É a nossa grilha de festa, a cavalgada da nossa mãe. A cavalgada da virgem do Boconceiro. É isso aí de Brasil, vamos embora. Neste momento, abençoa os senhores cavaleiros e amazonas. Faz o teu pedido, tia. A mãe do Boconceiro entra na tua casa, do teu lado. E abençoa a tua família. Aumenta a tua fé e a tua oração. A mãe do Boconceiro entra na tua casa. 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 Quem quer receber o abraço de Nossa Senhora, abra os braços. Quem quer receber o abraço dela, abra os braços, não tem vergonha. Abra os braços nesse momento das 18 horas. Lembra de uma pessoa querida na tua vida? Lembra de um momento que você passou na tua vida? Em silêncio, essa família não esperava que Nossa Senhora ia passar aqui. Mas tudo na vida da gente tem o seu tempo. E o tempo não é meu, nem é seu. O tempo é de Deus. Quando eu perguntar, vocês vão responder um amém pra Nossa Senhora abençoar todas as famílias do Brasil e cada um dos cavaleiros de Amazonas, a todos que estão na equipe da polícia, dos tratadores, veterinários, médicos, enfermeiras, enfim, todos que estão participando dessa cavalgada. É pra todo mundo se arrepiar. Agora, e na hora de nossa morte, Viva Nossa Senhora! Vamos aplaudir! Vamos aplaudir! Aplaudir Nossa Senhora! Família! Aê, pessoal! Boa noite! Estamos chegando aqui agora em Palmeiras dos Índios, às 18 horas e 43 minutos. Vendo diretamente de Bom Conselho. Já paramos em Raiz Isabel. E agora estamos chegando aqui em Palmeiras dos Índios, por esse horário. É rojão, é chão, viz. É chão. Hein, Benjamin? É chão ou não é de lá pra cá? De verdade, muita desaventura, muita adrenalina, mas sobretudo Nossa Senhora do Comando e vem sempre mais um pé de canto. Palmeiras dos Índios. E hoje a gente descansa por cá e amanhã segue de novo. Amanhã segue de novo. Segura aí, motor. Amanhã segue de novo pra mais uma etapa. Olha que lindo. Nesse momento, uma jovem Elisvânia que tá de cadeira. Cristiano, aqui, nessa casa aí, por favor. Amanhã tá o jovem. Deixa ele conduzir Nossa Senhora. Pode descer, irmão. Leve lá nas mãos da Elisvânia. Uma cadeira. Nossa Senhora entra nessa casa, nesse momento, e vá nos braços da jovem Elisvânia que tá de cadeira de roda. Palmeiras dos Índios. Eu tenho que pedir os cavalheiros que levantem o chapéu. Levantem o chapéu pra este momento. Quando vocês passarem aqui, todos vocês tiram o chapéu pra Elisvânia que está precisando de oração. Elisvânia, Nossa Senhora tocou no teu coração e vai retornar a tua saúde, a tua vida e de toda a tua família que está sempre ao teu lado, Elisvânia. E não desanime. Entre a cabeça que você tem, Nossa Senhora, ao teu lado. Vambora, botou. Vambora. E Nossa Senhora, receba um aplauso. Receba uma salva de palma dos cavalheiros. Aplode Nossa Senhora do Moconzeiro. Cavalgada de Nossa Senhora. Pode ir, Márcio. Cavalgada de Nossa Senhora do Moconzeiro não é qualquer cavalgada. É uma cavalgada de fé. É uma cavalgada de oração. Cavalgada que a sua família sai de dentro da sua casa para vir a passagem de Nossa Senhora. Quantas famílias que deixam a sua comida na mesa para vir ver a passagem de Nossa Senhora. E ela está aqui em Palmeiras dos Índios. Pode encostar na viatura, viu, Márcio? E Nossa Senhora do Moconzeiro ela vem a esta cidade há 21 anos. A Nossa Mãe do Moconzeiro passa no ano 2024. Neste dia 31 saímos nas primeiras horas do dia lá de Moconzeiro, em Pernambuco. E o nosso destino era Piraca, dia 2. Nossa Mãe do Moconzeiro é maravilha demais. Traz a paz, o amor, o carinho, a saúde, a felicidade das pessoas que alcança das pessoas que não treme, das pessoas que dizem eu tenho ela do meu lado nos momentos difíceis da nossa vida. Segura, Moconzeiro. Porque Nossa Senhora ela vem aí conduzindo e trazendo muitos momentos marcantes para o nosso percurso aonde as pessoas fazem as suas preces, as suas orações e foram alcançadas. Durante todo o ano no texto de Nossa Senhora e quando ela passava a torçava de palma para ela, quando ela tem o público na vida de cada um de nós, cavaleiros de Amazonas não tem medo de falar com Nossa Senhora porque a Virgem do Moconzeiro merece uma salva de palma. vamos nessa, Sargento Marcos aplaude Nossa Senhora meu povo aplaude Nossa Senhora É só um momento muito emocionante Os internautas de todo o Brasil que Deus abençoe a Nossa Senhora a Virgem do Moconzeiro chega a Palmeiras dos Índios Aô, cavaleiros e Amazonas com pregação a mão 3 em 3 por gentileza a formação de 3 em 3 atrás dos contas de bandeira A abogada acaba de chegar, viu? Está aqui, né? Já na principal já de Palmeiras dos Índios a gente vai com destino a igreja deixar o meu Miguelano vai deixar a santa e seguir o coronel aqui o tenente o tenente está do outro lado boa noite, boa noite tudo bem? olha o cavaleiro boa cavaleiro abençoado os cavaleiros dos Amazonas acabam de chegar aqui Palmeiras dos Índios a vigésima primeira edição estamos chegando aqui mais ou menos sete horas em duro nossa senhora pra onde é nossa senhora sete seis e quarenta, né? sete horas sete e dez sete e dez precisamente, viu? essa noite maravilhosa obrigado 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 meu Deus obrigado meu senhor por tudo que faz na minha vida na vida da minha família obrigado diga pra Nossa Senhora ele acabou pra Nossa Senhora não tem medo de falar com ela pede porque só ela pode nos dar e mais ninguém Fazer aquela oração com Nossa Senhora Vai até a igreja Participa com Nossa Senhora Faz uma conversa O seu coração está necessitando E pedindo a Nossa Senhora Porque quando a gente pede A gente alcança Mas lembre-se, se você alcançar De agradecer Deus é o que está sempre Nossa Senhora tem que estar sempre Poder no lugar da família Oi, Deninho Tchau Nós vamos fazer contra ela Abrindo o meu conselho Jaca o chapéu para a direita e para a esquerda O cavaleiro que tem fé Nossa Senhora aí Grita aí que eu quero escutar Olha aí, viu Vai que eu vou pegar esse pessoal Nós temos um bom mistério Que amanhã, às 8 da manhã Nós continuamos com a nossa felicidade Chegando aqui na Catedral Fenômeno dos Líneos Neste momento Que será conduzida Para a casa do nosso Pai Nossa Senhora do bom conselho Que Maria passe à frente Se tu Está enfrentando um momento de vivência Na tua vida Nossa Senhora abençoe cada um de vocês E que Jesus abençoe Nós abençoe Cavaleiros e Amazonas E que Nossa Senhora possa abençoar cada um de vocês Senhores e Senhoras Neste momento Nossa Mãe entrará dentro da casa do Pai Deixa conduzir Nossa Senhora Entrando na casa do pai Vamos aplaudir Nossa Senhora Cavaleiros Obrigado SMTT de Palmeiras dos Rios Nosso muito obrigado SMTT de Palmeiras dos Rios Por mais um ano Muito obrigado Obrigado do fundo do coração Obrigado Pessoal nesse momento aí Os cavaleiros estão indo Direto lá para o parque de exposição Deixar seus cavalos Dar água, zerar os cavalos E depois ir jantar Descansar para amanhã cedo A gente seguir No nosso segundo dia Destino Lagoa do Rancho para dormir lá Almoça em Coitado das Pinhas E vai com destino a Lagoa do Rancho Ó Momento especial Tudo jóia? Tchau 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 Muito bem Está esperando Nossa Senhora Passar, né? É isso aí, pessoal Estamos aqui, ó Feito a igreja Igreja Matriz aqui De Palmeiras dos Índios Sobrar que o pessoal Não vai dormir aqui, certo? Parque de exposição A gente vai passar as coordenadas Parque de exposição É, a van vai conduzir Todos os cavaleiros para a escola Olha ele aqui Olha ele para cá Bonitão Mara bonitão Vem de nosso carro aqui Aí tem uma van que vai levar vocês Para a escola, tá ok? É o Adriano Abraço para o Teco Rocha Cuida Olha, pessoal Aqui é onde ficam os animais Já tem bastante carro aqui Tem bastante carro Tem bastante E olha, pessoal Estão algumas pessoas já instaladas Até porque Aqui já tem os Caminhão Essas coisas Né, caminhão E olha aqui esse carro Para a cavalgada Para a vaquejada Vem dentro para cá Já, entendeu? Vou mostrar para vocês Obrigado Obrigado, meu irmão E aí? Olha, pessoal Tem uma vaque Ó, tá preso lá Tá enganchado lá Deixa eu mostrar para vocês aqui Para vocês entenderem aqui, tá bom? Vamos lá Caralgada acesa Tudo bem organizado Olha para cá Pessoal aí do Pessoal aí da Pessoal do Maceió Tudo bem? Pessoal do Maceió aqui Torrasqueira está aqui acesa Ô Ó Que bacana aqui, ó Liga aí, se não é legal Tudo bem? Olha os meninos aqui Vereador Fabiano Leão A marca da fera Tamo junto, meu irmão Mais um ano Graças a Deus Amém Beleza Tamo todos juntos Amém Novas Recepcionando a gente No caminhão dele Do Anuja Marquinho do Alpabó Fabiano Leão Esposo Bruno Nosso secretário Procurador Mas a gente tem que agradecer Vim andando Tem uma obra Que eu estou aqui Vim andando Vim andando Vim andando É o primeiro dia da etapa Vamos para o segundo e o terceiro Tamo todo mundo Bem Deus Tamo simbora É o diretor da CESA Falando Marquinho do Alpabó Tudo jóia Show Topado Show Muito bem Com os amigos Atalha Cavalgada 21ª Cavalgada Marcando presença Com os amigos Muito bem Tales Tudo bem Tales Desagradecimento aí Em nome da CESA Em nome dos diretores Pela assistência Que você está Vendando a Cavalgada Você e o seu pai Em nome do seu pai Galba Nova Deputado Está sempre ajudando Aquele que mais precisa E a Cavalgada Também A Cavalgada da CESA Não podia ficar Não ser diferente 21ª Cavalgada É uma satisfação Estar participando Nesse momento Conhecendo vários amigos Entre eles Alguns que eu já conhecia E trazendo Nossa Senhora do Bom Conselho Com destino Arapiraca Que se Deus quiser Na sexta-feira A gente chega por lá Muito bem Tales Bianca A Bianca está aqui Do lado do Tales É a namorada Tudo bem Bianca Oi Está gostando Ótima Cavalgada Muito bem É isso aí pessoal Aqui é um feedback Aqui Olha o Demorias Leão Esse daí é um dos estudadores Dessa edição de Cavalgada Cavalgada do Nossa Senhora do Bom Conselho Parabéns aí pela organização O senhor também é uma pessoa Que está sempre organizando E procurando Sempre fazer o melhor Para recepcionar Todos os cavaleiros das Amazonas É isso? Com certeza irmão Cada vez mais A gente vai procurando Melhorar Para que a gente Possa atingir O nosso objetivo Que é fazer Nessa festa A maior festa De Arapiraca Muito bem Obrigado É isso aí Parabéns a todos Os cavaleiros das Amazonas Que aqui Faz presença Parque de exposição Pessoal Tem uma van Que vai levar o pessoal Até a escola Onde vai ficar O pessoal vai passar A pé noite E daí Amanhã cedo A gente segue Viagem Para o destino Destino Lagoa do Rancho E também a Arapiraca Depois Tudo jóia? Vem acompanhando De lá Até aqui Muito bem Show de bola E hoje? Tá cansada Um pouco O sol maltratou O sol O sol judiou mesmo Da gente Mais importante Tá todo mundo em paz É Tudo bem Graças a Deus Apesar do cansaço Tá todo mundo pronto Para amanhã Muito bem Marília Marília também É uma pessoa Descansar um pouco Tratar o do animal E aqui Marília Aqui que não falta É isso O feno É o feno Muito bem É isso aí Obrigado viu Agradeço Olha Tô com o Ítalo E o Luiz Vocês são de qual região? Primeiro lugar Arapiraca Há quanto tempo Já que vocês frequentam A cavalgada Nossa Senhora do Boconselho Eu dois Dois anos Você Luiz Três Três anos Muito bem Luiz Há quantos anos? Três Três vezes já aqui Quantos anos você tem? Onze Onze anos Hoje você sabe Que hoje você é exemplo Para muitos Os Cavaleiros Que está começando E gostaria de estar aqui No seu lugar Você sabia disso ou não? Você sabia que hoje Tem muita gente Que iria estar no seu lugar? Só que assim Para estar aqui Não é fácil Mas também não é difícil Então esse aqui é um exemplo Que vai ficar Para muitos Muitos anos E aqui O pai dele Parando de ir O vô O vô Deixando de vir Para cá Para a cavalgada Mas ele vai dar continuidade Não é isso Ítalo? Sim Ô Ítalo O que é que te inspirou Quem te inspirou A vir para cá Para a cavalgada? Meu vô Seu vô Ele todo ano Ele está aqui Na cavalgada Todo ano Ele faz questão De estar aqui Com eles Ele vem no carro Não é isso vô? É isso O vô vem no carro E os meninos Vem no cavalo Que eu já acompanhei E tem registro Aqui Vem doente Vem doente Vem doente Vem doente Vem doente Garganta inflamada E os olhos assim Mas eu estou aqui Como que é? Explica aí Porque eu tenho muita fé Ouvido doendo Ouvido doente E a garganta inflamada Os olhos Já saí de casa Dez horas da noite Quase que eu não vinha Mas eu vim Porque eu tenho muita fé Nossa Senhora do Boconselho Muita fé Nossa Senhora do Boconselho O sonho você é o quê? O sonho você é o quê? Oi? O seu sonho? O meu sonho ainda Eu vim montado Da minha terra natal De Pernambuco Todo lado do Boconselho Vim morar aqui Ainda é precoito Ano de idade Meu sonho eu vim montado Mas esse ano eu dei a preferência Do cavalo que vinha o Luiz Ao Ítalo Sim Aí para não ocupar um pra mim Pra eu vim Mas eles dois E eu vim Viu os três, né? E cada vez mais envolvido A gente também Foi minha nesse evento Muito bem Graças a Deus na nossa vida Muito bem Parabéns aí Obrigado Nossa Senhora só tem a agradecer, né? Ô Vinícius Ô Vinícius Ô Vinícius Vamos terminar aí a gravação Valeu, Vinícius Chegamos aqui para o Meio dos Rindos Graças a Deus na paz E amanhã Tá preparado pra ir? Pra ir para a Piraca? Então é isso aí Manda um joinha Pra galera que tá assistindo a gente Valeu, valendo Pessoal, estamos aqui No refeitório aqui Já do Na escola Graciliano Ramos É o espaço que foi Cedido agora já Nesse 2024 Mudou tudo a logística Mudou a logística também Dessa parte de Dormida, né? A pé-noite E também o pessoal Do Do selfie, né? Mudou também Apoio do Grupo Coringa Com café Café quente Hiper forte Café Coringa tradicional É Café Coringa Forte como o povo dessa terra Olha o galega aí Servindo Mais um do Grupo Coringa Recepcionando Tudo bem Essas aqui As duas já são já Conhecidas Conhecidas aqui Da gente Do canal E também Das cavalgadas Pessoal sentiu Falta de vocês Estavam perguntando Olha aí Coisa bonita Margarina É bom demais Mais um Mais um Coronel Enjoia Carnaçada Cisada O Coronel Está aqui O Coronel Já está O pessoal Já está vindo Para cá Para jantar Márcio Márcio Mas canaã Pessoal aí Do Léo Satorrino Olha o Alain Nada de comer Vocês já Correm logo Boa noite Você corre logo Nós vamos comer agora Eu vou comer logo Porque ninguém gosta de grudo Não morre não De grudo não Agora de fome morre Não de grudo morre não É isso aí pessoal Agora vamos parar aqui Fazer o pit stop Fazer a pernude Pessoal tomar banho e tal Igual eu falei para vocês É isso aí Deixa o like Compartilha E é mais um vídeo Mais um vídeo aí Da Um vídeo aí Da nossa Querida Acesa E Estamos em Palmeiras dos Índios Beleza Valeu Quem não veio esse ano Cuida E o ano que vem Para estar junto com a gente Tá bom Cada ano que passa Vai melhorando Erra num canto Acerta no outro E assim vai 100% Não tem 100% Mas a gente procura Fazer o 99% Valeu Aqui é bom né Agora aqui O colégio melhor Que eu tenho as cabocadas Que eu andei Foi esse Esse é luxo O meu quarto tem ar Ar-condicionado Sim velho Muito bem Muito bem